Fiz uma compra, ó, OTC, a tendência, isso aqui chama Maribuzu, vela de força, então ela vai vir o que, ó, seguir pra buscar aqui, ó, Maribuzu, OTC, e ele respeita a tendência o que? De alta. Reversão aí, ó, tendência de alta, aqui, ó, uma pernada de baixo, outra de alta, uma pernada de baixo, outra de alta, é assim que trabalha o OTC, o OTC trabalha bem assim, só que é muito 2G que dá, né, tem que ter, calma aí. Aqui eu vou entrar vendido aqui, ó, por que eu entrei vendido? Vamos lá, pessoal, olha aqui, ó, testou, aqui, ó, é um suporte, certo? Ó o pavio que deixou, testou uma vez, depois testou o que? Aqui embaixo. O OTC, quando deixa aqui embaixo, esses pavios assim, geralmente vai vir o que? Vindo buscar, ó, que a tendência tá mostrando aqui é força vendedora. O OTC, ele segue o que? Parâmetro. O que é parâmetro? Força vendedora. E se você for buscar, olha aqui, ó, a favor da tendência, ó, então ele vai trabalhar só em queda. Então não vai contra, é, OTC, pessoal, não vai contra. Ó, lembra que eu te falei, ó, o pavio que deixou aqui, ó, então ele veio buscar aqui embaixo. Beleza, um insaço top aí, dois vinhos aí pra vocês aí. E aí fez o que, ó, pullback vai seguir a tendência de baixa aqui. Espero que vocês tenham entendido aí como operar, é, 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 OTC, seguindo a tendência, explicando novamente aqui, ó. Tendência de baixo, ó, pode ver, ó, faz uma pernada e cai, outra pernada e cai. Então você sempre vai seguir, OTC é a tendência vendedora. Não trabalhe com compra, OTC é complicado trabalhar com compra, você vai trabalhar, olha aqui, ó, duas velas verdes de alta, o resto de baixo. Alta e a maioria de baixo. Então, se quer seguir OTC, trabalha mais o vendedor. Aqui, aqui já tá dando uma pornada, ó. Vai fazer um mini pullbackzinho de alta e entra vendida aí, ó. Vamos ver se vai fazer aí. Vai entrar vendida aí, ó. Vamos ver como vai terminar essa vela aí. Beleza, entra vendida aí, acreditando o quê? Olha aqui, ó. Mini pullback, queda. Mini pullback, queda. E assim vai indo, ó. O OTC vai seguindo tendência. Só que quem não entende vai trabalhar o quê? Comprado. Não trabalha contra tendência. Siga a favor da, da, da venda. Explicando, ó. Queda, um pullbackzinho. Queda, um pullbackzinho. E vai seguindo a tendência. Beleza. Olha, ó. Dá like, se inscreve no vídeo. Compartilhe, pessoal. Ajuda a crescer o canal aí, porque... Conteúdo top pra vocês aí. Espero que vocês tenham gostado aí. Três entradinhas lindas aí pra vocês aí. Trader hoje na área aí. Valeu! Tchau.